Olá, esse é o Radiologia Acadêmica e hoje nós, estudantes da UFTM, vamos falar a respeito da aplicação de contrato em exames de imagem, com o objetivo de esclarecer mitos e verdades a respeito dessa técnica. Alguma vez você já ouviu um conhecido falar que passou mal após usar um contraste para o exame? Ou alguém que se recusa a receber qualquer contraste por ter alergia ou medo de arriscar? Bom, mas será que os contrastes estão seguros? Será que existem efeitos colaterais? É sempre usado o mesmo tipo de contraste em qualquer exame? São essas e outras perguntas que nós pretendemos esclarecer. Mas, afinal, o que é contraste? Os contrastes são substâncias químicas que vão ser usadas porque permitem diferenciar os tecidos do corpo. Então, o tecido normal ou aquele que passa por uma lesão ou por um processo inflamatório vai ser visto com a diferença necessária para que o exame possa ter essa nitidez e possibilitar um diagnóstico. Os meios de contraste são substâncias que vieram para melhorar a avaliação dos diversos órgãos e sistemas nos exames de imagem, principalmente a avaliação das lesões. Além disso, auxiliam em procedimentos intervencionistas. Sempre é necessário o uso de contraste para a realização de um bom exame de imagem? Isso é um mito. Na verdade, a depender do que se busca ver no exame, não há necessidade de uso de contrastes. Uma tomografia sem contraste, por exemplo, permite a boa visualização de ossos. Entretanto, o uso de contrastes pode melhorar a avaliação e a nitidez de algumas estruturas. O contraste é essencial na detecção de alguns tipos de doenças? Verdade! Em casos como o câncer, a aplicação de exames com o seu uso de contraste vai tornar a detecção de patologias mais precisa e eficiente. Ah, entendi. Então, nem sempre é necessário o uso de contrastes, mas ele pode melhorar a visualização de algumas estruturas. É isso aí! Aplicar um contraste é perigoso e pode prejudicar a saúde? Isso é um mito. Na verdade, atualmente, a grande maioria dos pacientes apresenta uma boa tolerância quando os contrastes são utilizados em doses clínicas. Os riscos de causar danos aos organismos são mínimos. Os contrastes podem causar efeitos colaterais? Verdade! Assim como você falou, eles são muito seguros, mas como qualquer medicamento, podem trazer reações adversas ou indesejadas. E as mais comuns são dor de cabeça, náusea, dor do local da aplicação e reação alérgica. Mas isso depende do quê? Da dose que é aplicada e do tipo que é escolhido para esse contraste. Ah, entendi. Você sabia que o gadolino, que é amplamente utilizado na ressonância magnética, apresenta reações adversas apenas em 2 a 4% da população? Não sabia? Pois é, e tem mais. O contraste iodado, que é utilizado na tomografia, é considerado muito seguro. Entretanto, ele apresenta reações adversas, principalmente nas pessoas que têm doença cardioscilar, doença renal, doença asmática e naqueles que já tiveram reações adversas em outras ocasiões. Bom saber, hein? Aplicação do contraste do óleo? Mito. Na verdade, dependendo da recomendação médica, o contraste pode ser aplicado por via retal, vaginal, oral ou pela veia do paciente. E apenas nesse último caso, será necessária uma picadinha da aguinha. Então eu posso fazer o exemplo tranquilo? Claro! Ufa! O paciente diabético deve parar com o uso de metformina após o uso de contraste? Verdade! Em caso de pacientes diabéticos que têm a função renal alterada, o uso do contraste pode desencadear problemas renais, levando ao acúmulo do hipoglicemia antimetformina. Nesse caso, deve-se suspender o uso por um período. Mas sempre com orientação médica, né? Com certeza! Vale ressaltar a importância do radiologista para a avaliação a respeito das melhores condições para a realização do exame de imagem. Se eu tiver alergia ao fazer uma tomografia, eu também matei alergia ao contraste quando eu fizer uma ressonância? Isso é uma ótima pergunta! É um mito muito comum entre a população. Entretanto, a gente precisa lembrar do que eu disse anteriormente, que a tomografia é utilizada o contraste iodado. Já na ressonância magnética, é principalmente utilizado o gadonino. Então, você pode apresentar uma alergia a um contraste da tomografia e não necessariamente apresentar ao da ressonância magnética. O paciente asmático com uso de bombinha precisa de atenção maior ao usar o contraste? Verdade! Existem riscos de mais sensibilidade que são previsíveis e esporádicos. Só no caso do paciente asmático, é conhecido que apresenta maior chance sim de ocorrência. Por isso, quando o paciente está com a crise exacerbada ou está descompensado, e essa crise a gente considera uma semana dentro dessa data do exame, é preferível que ele primeiro estabilize para só depois fazer o exame contrastado. Mulheres que estão amamentando seus filhos, tem que parar com amamentação após não fazer o exame com contraste? Isso é um mito. Tanto na ressonância magnética quanto na tomografia, a quantidade de contraste que é excretado pelo alentamento materno é mínima. Inclusive, as chances de gerar uma alergia ou uma intoxicação ao bebê é muito pequena. Mas, mesmo assim, a mãe apresentar insegurança de continuar com o alentamento materno, ela pode cessar esse processo de 12 a 24 horas após o uso do contraste, que é o tempo que demora para o contraste ser eliminado do corpo da mulher. E uma alternativa é ela alazenar o leite para o seu bebê para as próximas 24 horas para que ele seja alimentado. O contraste pode dar alteração em outros exames? Em alguns casos, pode ser verdade. Por quê? Alguns exames, como o exame de sangue e de virina, devem ser pedidos antes da realização de exame com o contraste. Porque antes que o contraste seja totalmente eliminado do organismo, ele pode, sim, dar alterações nos resultados de alguns exames laboratóriais. O contraste fio dado pode fazer isso para um tempo um pouco maior. Mas isso deve ser avaliado pelo médico do laboratório no momento de fazer o pedido desse exame. Não, não tem o menos. Não tem o menos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma